Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato. Sejam bem-vindos e a gente convida você aí, meu parceiro, a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. E aquele amigo que puder e sentir vontade aí de ajudar a manter o nosso trabalho, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E eu aproveito esse momento para agradecer aos amigos Antônio Valdemir e Carlos Marcos. Esses colaboradores, esses parceiros aí, o Antônio e o Carlos, enviaram recentemente a sua valiosa ajuda ao canal. Obrigado amigos! Bem pessoal, hoje dia 26 de novembro de 2024, o Ministério da Defesa da Rússia, em um briefing onde expôs a situação lá na linha de frente ucraniana, disse que ações de retaliação aos últimos ataques ucranianos lá em Kursk, quando foram lançados vários mísseis ataques, essas ações de resposta, a retaliação está sendo preparada. Nos últimos três dias, as forças do Zelensky realizaram dois ataques utilizando mísseis ocidentais contra alvos lá na região russa de Kursk. De acordo com uma mídia russa, no dia 23 de novembro, eles lançaram cinco mísseis ataques contra uma posição militar russa lá nas proximidades da vila de Lutarivka. De acordo com essa mídia, nesse ataque aí, três mísseis foram interceptados e dois conseguiram passar e atingiram os seus alvos. No dia 25 de novembro, ontem, as forças ucranianas realizaram um outro ataque, desta vez contra a base aérea de Kalino, também lá na região de Kursk. De acordo com informações que recebemos, nesse ataque foram lançados oito mísseis. Ontem, inclusive, nós publicamos um vídeo falando sobre isso aí. Se você não viu, vale a pena dar uma olhada. De acordo com essas informações, dois militares ficaram feridos, ferimentos sem gravidade, foram feridos por fragmentos desses mísseis. O Ministério da Defesa da Rússia não deu maiores detalhes sobre que tipo de retaliação está sendo preparada. Não deu nenhum detalhe sobre o que eles estão planejando. Mas algumas mídias acreditam que, logicamente, essa retaliação deve acontecer muito em breve. É preciso dar uma resposta muito rápida. Segundo matéria publicada hoje, dia 26 de novembro de 2024, publicada pelo site Military Watch Magazine, No ataque que foi realizado no dia 23 de novembro, os ucranianos empregaram três mísseis ataques que atingiram e deixaram fora de combate dois lançadores de um sistema de defesa de um sistema de defesa aérea S-400 posicionado lá em Kursk. Mídias ucranianas lá no Telegram falaram sobre essas baterias aí, sobre esses lançadores aí do S-400 que foram tirados de combate e exaltaram bastante esse feito é isso, mídias ucranianas. Nessa matéria do Military Watch Magazine, esse site diz ainda que forças ucranianas e forças aliadas ocidentais lançaram um ataque contra a região russa de Kursk lá no início de agosto de 2024. E vejam bem, amigos, eu estou falando sobre esse ataque em Kursk em agosto porque tem a ver com os ataques. Mas vejam bem, amigos, grandes mídias ocidentais que tratam de assuntos militares já estão admitindo que tropas ocidentais, ou seja, tropas de países da OTAN. Portanto, tropas da OTAN participaram do ataque ucraniano à região russa de Kursk. Tropas da OTAN lutaram contra russos dentro do território russo. Nessa matéria, o Military Watch Magazine diz também que por falta de defesa aérea e por falta de apoio aéreo, o grande contingente utilizado no ataque a Kursk sofreu perdas extremas e disse que o uso de mísseis ocidentais em ataques profundos a posições russas em Kursk, entre eles, é claro, o Atakmes. Isso é uma forma de dar apoio à retirada dessas tropas. Essa matéria sugere que essa grande quantidade de ataques que está acontecendo com mísseis ocidentais concentrados lá na região de Kursk, isso está sendo uma forma para se tentar atrasar a contra-ofensiva russa que, como dissemos em um vídeo anterior, está conseguindo expulsar os ucranianos e as tropas ocidentais lá daquela região. Já reconquistaram, me parece, mais de 40% do território que os ucranianos haviam inicialmente dominado. Mas voltando aí àquele S-400 que foi atingido, o site diz que no momento do ataque ele não estava em condições operacionais, pois estava passando por manutenção. De acordo com a publicação, relatórios conflitantes indicam que juntamente com os veículos lançadores de mísseis, uma estação de radar 92N6 também fora danificada. A matéria segue dizendo que cinco militares que atuavam na guarnição daquele sistema de defesa aérea e mais três funcionários da empresa Almaz Antey, empresa essa que produz os sistemas S-400, também foram mortos nesse ataque. O S-400, ele é projetado para enfrentar ameaças ainda mais desafiadoras do que os mísseis ataques, podendo, inclusive, interceptar mísseis hipersônicos voando até MAC-90. São as informações que a gente tem a respeito desse sistema de defesa. Ele fornece defesa aérea multicamadas, o que significa que mesmo se os mísseis de longo alcance daquele sistema falharem em atingir os alvos, o S-400 ainda possui mísseis de médio e de curto alcance que poderão ser usados em novas tentativas de interceptar o míssil ou a aeronave atacante. Ele, o S-400, também pode se conectar em rede com outros sistemas de defesa aérea de menor alcance, como o BUC-M3 e o S-350. E isso permite fornecer mais camadas de defesa aérea. Inclusive, meus amigos, ele pode utilizar dados do radar do MIG-31 para atingir alvos ainda mais longe, onde os radares em terra do S-400 não conseguiriam alcançar. Pois é, o Military Watch Magazine diz que provavelmente a guarnição daquele S-400 foi pega de surpresa pelo ataque com os ATACMIS. E antes, esses mísseis aí não eram usados para atingir alvos em Kursk. E segundo o site, isso fez com que a guarnição talvez estivesse mais relaxada, sem se preocupar tanto com a segurança. E também porque essa guarnição, as equipes de manutenção, acreditavam que os ucranianos não tinham conhecimento do local onde aquele S-400 estava sendo reparado. São informações publicadas pelo Military Watch Magazine. Então, o Military Watch Magazine confirma que aquele S-400 que foi atingido no dia 23 não estava operacional. Ele estava passando por manutenção. Portanto, meus amigos, aquele míssil não tinha condição de se defender. É fato, os ucranianos realizaram um ataque por sorte, ou por conhecimento, talvez eles sabiam daquilo, e conseguiram neutralizar dois lançadores do sistema S-400. Naquele momento, ele era um alvo fácil. Pois bem, devido à eficiência desse sistema, a OTAN considera os S-400 como alvos de grande valor, a ponto de os Estados Unidos implantarem drones RQ-4A Global Walk para voar sobre o Mar Negro. Implantaram também caças F-35, que operaram baseados lá na Alemanha. E também utilizam uma rede de mais de 800 satélites e diversas outras aeronaves para coletar diversos tipos de dados, inclusive dados sobre as assinaturas eletrônicas e as posições dos sistemas S-400 e S-300, informações essas que em seguida são fornecidas aos ucranianos. São utilizadas para preparar ataques contra esses sistemas. E isso só reforça a nossa opinião, isso tudo que está acontecendo nos últimos dias, só reforça a nossa opinião de que Putin precisa ser mais duro, mais assertivo, mais convincente em suas respostas a esses ataques. ou a OTAN, o Zelensky e a OTAN vão se tornar cada vez mais atrevidos, cada vez mais agressivos e causar cada vez mais danos, mais prejuízos ao Putin. Pois é. Pessoal, é isso aí. Nós estamos parando por aqui. Chegamos ao final desse nosso trabalho. E eu agradeço você pela sua ótima companhia. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá.